Presidente, novos colegas, servidores presentes aqui, e esta sessão histórica, e não é à toa que o plenário está lotado, porque em início de governo vocês foram surpreendidos por um verdadeiro pacotaço da atual administração, tirando uma série de direitos, estipulando o reajuste zero para os funcionários, modificando escalas de plantão, da Guarda Civil Municipal, enfim, uma série de medidas arbitrárias não discutidas com o servidor. E para culminar com esse desastroso início de governo, o prefeito fez um decreto estipulando um aumento de 15,5% para a tarifa de água esgoto. Extremamente abusivo, porque a inflação do ano passado foi de apenas 6,5%. Ele poderia dar por decreto esse reajuste, mas na realidade ele está dando 15,5%. Então está jogando nas costas da população a solução da crise financeira da prefeitura. O que é injusto e ilegal. Ilegal por quê? Porque existe uma norma exatamente estipulando a revisão e a reajuste que trata o capo do artigo do Fundo Especial de Substituição dos Hidrômetros, que não poderá ultrapassar os percentuais dos índices inflacionários apurados nos 12 meses da data do reajuste. Então é um ano só que ele poderia dar reajuste. Existe ainda, e muitos não se atentaram para isso, uma lei complementar aprovada no ano passado que determina que qualquer revisão ou reajuste de tarifa ou taxa tem que ter uma prévia oitiva do Conselho Municipal de Saneamento Básico, que nem foi designado. Então existe uma irregularidade, não só em questão de gestão, de justiça mais legal. Então fica esse alerta, inclusive, para a administração, para o prefeito, que ele precisa nomear o Conselho Municipal de Saneamento Básico, porque ele tem que opinar sobre qualquer aumento na taxa de água e esgoto. Por isso nós entramos com esse projeto de decreto legislativo, que na realidade é um substitutivo, porque ele susta os efeitos do decreto número 39. Espero então contar com o apoio dos nobres vereadores. Muito obrigado.